30 segundos para fazer a sua primeira pergunta, lembrando que este é o tema livre que abre o nosso debate. 30 segundos a partir de agora, candidato. Quero agradecer a TV Morena e cumprimentar a todos e abraçar os telespectadores. Bom, a pergunta é com relação a servidores públicos. O senhor prometeu, Azambuja, na campanha passada, que iria valorizar os servidores públicos, especialmente os policiais, que fariam concurso para professores, concurso para médicos e assim por diante. Não vimos nada disso nesses quatro anos. Como é que o senhor pode... O seu tempo acabou, candidato. O candidato Reinaldo Azambuja tem a partir de agora 1,30 para a resposta. Antes de responder essa pergunta, eu quero falar com você, Suma Tugrossense. Esclarecer uma verdade. Ontem, o SDJ arquivou um processo por 11 a 0, que durante toda a campanha foi falado muito, uma denúncia fajuta usada pelos nossos adversários. E foi arquivado, é aquilo que nos levou ao Fantástico, ao Jornal Nacional, inclusive da Rede Globo. E eu sempre disse a você que a verdade ia prevalecer a mentira. E, mais uma vez, quero dizer que a verdade prevaleceu aqui no Mato Grosso do Sul. E quanto aos servidores, quero dizer que nós fizemos 3.700 chamamentos de concurso. Chamamos, enfrentamos a maior crise, valorizamos vocês, diferente da maioria dos estados, 20 nem conseguem pagar a folha, nós pagamos em dia, fizemos progressões funcionais, herdamos os PCCs do governo anterior, que foram todos cumpridos no nosso mandato. E avançamos bastante. O Brasil vivenciou um momento extremamente triste. Essa crise afetou muito. Mas nós avançamos fazendo com que as melhorias, 33% de aumento linear, que foi dado praticamente para todas as categorias nesses 3 anos e 10 meses, enfrentando um momento difícil. Fizemos o chamamento e fizemos, principalmente, o atendimento a vocês, dialogando através do Fórum Dialoga, conversando com as categorias, atendendo os pedidos e avançamos muito hoje, principalmente com você, que é o maior ativo que o Estado tem. O seu tempo acabou, candidato. Muito obrigada. E agora tem um minuto para a réplica contar a partir de agora. Azabuja, na verdade, você dialogou com os servidores públicos através de um instrumento chamado bala de borracha e de um instrumento chamado bomba de efeito moral. Esse foi o diálogo. Você se fechou no seu gabinete e não deu atenção a nenhum segmento do serviço público. Houve desvalorização completa no período do seu governo a respeito dos servidores públicos, policiais militares. Quantos têm, prestando serviço na cidade, no Estado, em torno de 4.700? O ideal seria o dobro, segundo o próprio Estado. Quanto ganha uma administrativa e uma escola pública? Menos de um salário mínimo. Escola pública estadual. Quer dizer, essa é a valorização. No meu governo, eu vou proceder com diálogo, conversar com todo o segmento da sociedade e com todo o segmento do serviço público. Um minuto para a réplica. Falando com você, servidor público, e você, cidadão e cidadã do Mato Grosso do Sul, tem candidato, que é o candidato salvador da pátria, que promessa, é o famoso Sassamo Tema, que promessa tudo e não dá conta de cumprir quando assume o governo, como aconteceu na maioria dos estados brasileiros. Aqui, sim, nós tomamos atitudes, enfrentamos as reformas estruturantes, diminuímos o tamanho do Estado, valorizamos vocês com diálogo, avançamos nas categorias, o plano de cargos e carreira do administrativo já vai ser votado, da educação. Vamos incorporar o abono que foi dado, que foi um meio que a gente achou para poder fortalecer naquele momento difícil ali do ano de 2016, enquanto estava a maior crise no país. Então, os avanços foram importantes. Agora, tem pessoas que prometem e quando assumem, não dão conta de cumprir. Nós não prometemos, nós dizemos que íamos dialogar, avançar com as categorias, avançamos e cumprimos todos os planos de cargos e carreira com todos vocês. Candidato pela ordem, agora é o senhor quem faz a pergunta e o senhor tem 30 segundos a contar a partir de agora. Tem candidato que faz propostas mirabolantes, às vezes até distantes da realidade. E eu queria perguntar ao candidato Odilon, nós temos o orçamento para o ano que vem de 15 bilhões e 48 milhões, é o orçamento para 2019. Dentro dessas propostas mirabolantes que eu vejo no seu plano de governo, como você vai gastar esse dinheiro e quais são as suas prioridades? Um minuto e 30 para a resposta, candidato. A primeira prioridade, logicamente, a prioridade geral é a proteção do orçamento. Então, nessas prioridades, uma relação de prioridades, isto é, uma relação de diretrizes. Primeiro, zerar a corrupção, acabar com a corrupção no nosso Estado. Isto é fundamental, porque se não acabar com a corrupção, nós vamos ter o orçamento corroído, continuar com ele corroído. Então, eu, no meu governo, vou ter tolerância zero com a corrupção. Nós temos que desburocratizar, nós temos que reduzir os custos do Estado. O Banco Mundial publicou um relatório sobre o preço da administração no Brasil, incluindo o Mato Grosso do Sul, muito cara. Nós temos que desestimular a sonegação, não é perseguir o comerciante, o pagador de imposto. Vamos desestimular com incentivos, não só incentivos fiscais, não. A empresa tem que ser parceira do Estado, e o Estado parceiro das empresas. E outra coisa é prioridade. Prioridade. Prioridade significa uma atuação eficiente, uma atuação barata, custo o mais barato possível. E estabelecendo essas diretrizes, nós vamos ter dinheiro, nós vamos ter dinheiro para tudo, para atender a saúde, a segurança, a educação e outras atividades. Quer dizer, estabelece a credibilidade, que ninguém tem credibilidade mais aqui no Estado, ninguém que eu diga o próprio governo. E vamos, logicamente, reencaminhar o Estado no sentido econômico. Um minuto para replicar. O candidato não falou praticamente nada sobre a minha pergunta, mas nós sabemos que dos 15 bilhões e 48 milhões, nós temos que pagar os poderes, nós temos que pagar a Assembleia Legislativa, nós temos que quase 5 bilhões é com o serviço da dívida e poderes constituídos. Nós temos os recursos que são vinculados na educação, na saúde, que são obrigatórios constitucionalmente, isso deve ser cumprido. E você viu aí que ele diverge muitas vezes, ele não foca para dizer, olha, eu vou cumprir essa promessa mirabolante, fazendo esse orçamento e aplicando nisso aqui. A palavra que usa corrupção, corrupção. Corrupção é obrigatório ao combate em qualquer governo, em qualquer instância. também no judiciário, que nós vemos muitos casos de corrupção. Então, é obrigatório combater isso. Mas o mais importante é você ter foco aonde você vai aplicar os recursos públicos e principalmente as prioridades que vão ser transformadas em benefícios para vocês. E agora, um minuto para a réplica a partir de agora. Azambuja, o que você disse aí é o óbvio. O próprio orçamento traz essas diretrizes, onde se vai aplicar. Claro que você tem que aplicar na educação. É evidente que você tem que aplicar na saúde, a saúde pública, que está uma calamidade. A saúde pública no Estado, ela está na UTI. É lógico que tem que aplicar na segurança pública. É lógico que nós temos que incentivar o turismo. É lógico que nós temos que aplicar, digamos assim, na educação. A educação também está uma calamidade. A educação pública, não por conta dos professores. Os professores são até heróis nacionais, como eu costumo me referir a eles. E costumo me referir também aos policiais, aos servidores públicos do Estado. Isso é evidente. O que você disse aí consta do orçamento. Não precisa nem repetir isto. Eu citei as diretrizes gerais para a proteção dos 15 bilhões de reais. E agora, pela ordem do nosso sorteio, quem faz a pergunta é o candidato juiz Odilon. Eu lembro a você que está em casa, o nosso tema é livre. Os candidatos podem fazer a pergunta que quiserem. Candidato, o senhor tem 30 segundos a partir de agora. Bom, com relação aos conflitos indígenas, conflitos indígenas e conflitos com o setor do agronegócio, eu quero perguntar ao candidato quais são as providências que ele vai adotar para solucionar essa questão no nosso Estado. O senhor tem um minuto e 30 para a resposta. As providências que nós adotamos nesses três anos e dez meses foi principalmente, primeiro criamos a subsecretaria de assuntos indígenas, levamos o governo para dentro das aldeias. Durante os três anos e dez meses, nós tivemos só duas invasões. Distensionamos a discussão entre produtores e indígenas. Fizemos o PROACIN, que é o Programa de Apoio às Comunidades Indígenas, que levou sementes, assistência técnica, tratores, ajudou a desenvolver a atividade turística, ajudou a desenvolver a atividade do artesanato. E isso diminuiu muito a tensão. A questão do conflito, quando você vai com as duas partes e trabalha principalmente com as etnias e com as comunidades indígenas, você diminui. E é o que aconteceu no Mato Grosso do Sul. Vocês que acompanharam o governo anterior, no qual tem o apoio aí o nosso candidato adversário, do ex-governador André, teve 102 invasões. Nós tivemos duas no nosso governo. E por quê? Porque nós dialogamos com as comunidades, conversamos com os dois lados, procuramos distensionar e, criando a subsecretaria e o Programa Estadual de Apoio às Comunidades Indígenas, avançou bastante as políticas públicas. E, feito isso, a gente conseguiu distensionar no campo. Sabemos que isso depende muito das questões federais, principalmente da questão do marco regulatório, que está lá para ser definido no Supremo Tribunal Federal. Mas acredito que, com os avanços, nós diminuímos a tensão no campo aqui no nosso Estado. A partir de agora, candidato Odilon tem um minuto para a réplica. Você, Reinaldo, você repete as mesmas promessas durante essa campanha, as promessas que você fez na campanha anterior. E, logicamente, nada foi realizado. Com relação aos conflitos indígenas, isso tem sido permanente aqui no nosso Estado. Não é só no seu governo, no governo do André ou no governo do Zeca do PT. É evidente que não houve apenas duas invasões. E é evidente que, além das invasões, houve muitas ameaças e isso torna, ameaça de invasões, isso torna o meio rural inseguro. É evidente que essa insegurança ela traz um prejuízo econômico muito grande. Quer dizer, e o investimento? Desvaloriza a terra. Então, não houve, efetivamente, apenas duas invasões ou invasão de duas fazendas. Na verdade, houve mais conflitos indígenas aqui no Estado, que é o Estado que concentra a maior, a segunda maior população indígena do Brasil. E agora, um minuto para a tréplica. 102 invasões ocorreram nos governos anteriores. Nós tivemos duas, porque nós fizemos política pública. Nós levamos as comunidades indígenas, o apoio do governo do Estado, e distensionamos. Conversamos com os dois lados, com o setor produtivo e com as comunidades indígenas. E as vejo, que você não tem conhecimento nenhum do que ocorre no Mato Grosso do Sul. Principalmente adentrando as políticas públicas. Criamos uma subsecretaria que todas as etnias têm assento lá para discutir os avanços que eles querem. Ouvir das comunidades indígenas o que eles têm como prioridade. E, em paralelo a isso, sentar com o setor produtivo para a gente distensionar. Propus ao governo Dilma usar o dinheiro da dívida que nós pagamos para indenizar os produtores das áreas que estão invadidas. Não tive nem resposta. Mas acho que isso é uma boa saída, candidato. Nós temos hoje mais de 100 propriedades invadidas nos governos anteriores e se nós pudermos usar o dinheiro da dívida para indenizar, a gente praticamente acaba esse conflito e essa briga que existe. Muito obrigada, candidato. E olha, pelo sorteio é o senhor quem faz a próxima pergunta no tema livre. 30 segundos a partir de agora. Nós temos alguns projetos que são estruturantes no Mato Grosso do Sul e que eu vejo que eles vão contribuir muito para o desenvolvimento do nosso Estado. Então eu gostaria de perguntar que nós temos o projeto da Transamericana. Gostaria de perguntar a você quais as medidas para que ela cumpra o seu papel como um projeto estruturante e que vai ajudar muito na potencialidade do Mato Grosso do Sul. O senhor tem 1 minuto e 30 para a resposta, candidato Odilon. A rodovia ou a ferrovia transamericana ela teria início em Santos e uniria o Pacífico ao Atlântico. Passaria por Mato Grosso do Sul evidentemente. É evidente que o Estado de Mato Grosso do Sul é claro que ele tem que dar a sua contribuição pois que o Estado de Mato Grosso do Sul será beneficiado com essa ferrovia. Passa pela Bolívia e segue até o Peru ter a participação da União ter a participação do Estado. O Estado de Mato Grosso do Sul sozinho, lógico, não vai fazer nada disso. Então, em comunhão com a União em parceria com a União sim, o Estado de Mato Grosso do Sul dará aquilo que for objeto da sua objeto contratual o objeto dessa parceria na edificação dessa estrada. Claro que isso vai trazer benefícios para o Estado. Não precisa nem dizer o transporte transporte a cursa de distância transporte a longa distância ela vai beneficiar efetivamente o Estado de Mato Grosso do Sul vai beneficiar beneficiar o Brasil e vai beneficiar Estados da América do Sul o próprio nome já diz então o Estado de Mato Grosso do Sul evidentemente tem que cumprir a sua obrigação aquilo que foi ajustado que foi ajustado com a União Federal não tem dúvida nenhuma essa parceria tem que existir e será cumprida diferentemente das parcerias que não foram cumpridas principalmente na área de segurança pública no seu governo Candidato Reinaldo tem agora um minuto para a réplica A Transamericana ela começa em Santos com a Transfesa a Rumo a Ferrovia Oriental Boliviana a Andina que vai fazer o Chile e o Peru ela é fundamental e é o maior projeto de logística da América do Sul hoje ela vai propiciar nós termos a circulação de mercadorias do Porto de Santos aos portos do Oceano Pacífico a NTT já está ampliando a concessão e que coube ao Estado candidato é fazer todo o licenciamento ambiental do trecho Três Lagoas a Corumbá e toda a desapropriação das curvas onde nós vamos ter que fazer a retificação ele é um projeto bancado por parte do Deutsche Bank que é um banco alemão e capital chinês e tem um grupo que é o Hub Três Lagoas que é todo o detentor dessa inteligência nós vamos ter o Hub de transportes no Mato Grosso do Sul então é fundamental o desenvolvimento dessa ferrovia para aumentar a competitividade e a logística do nosso Estado e ela vai ser fundamental para ampliar as nossas condições de desenvolvimento A partir de agora um minuto para a Tréplica Efetivamente Azambuja foi o que eu disse aqui em resposta a sua pergunta e você confirmou logicamente aquilo que eu afirmei nós vamos ser beneficiários sim isso seria até um preonasmo você comete até um preonasmo isso é uma repetição desnecessária a rodovia essa ferrovia assim como qualquer uma outra rodovia ela vai trazer benefícios para o nosso Estado ela vai impulsionar o progresso do nosso Estado vai impulsionar o progresso no Brasil principalmente na região em que ela atravessa que ela passa que é o Estado de Mato Grosso do Sul isso não há dúvida nenhuma então o que você acaba de afirmar é aquilo que eu afirmei durante a resposta o candidato não usou todo o seu tempo mas nós seguimos então nós concluímos assim o primeiro bloco do debate vocês podem se sentar peço que se sentem por favor e já tem 30 segundos para fazer a sua pergunta a partir de agora candidato Odilon nós sabemos que o grande financiador dos programas habitacionais no Brasil é o governo federal e nos últimos anos nós tivemos uma diminuição enorme do volume de investimentos por parte do governo federal no setor habitacional com essa redução drástica eu gostaria de perguntar quais alternativas você teria para investir na habitação no Mato Grosso do Sul o candidato tem agora 1 minuto e 30 para a resposta Mato Grosso do Sul tem um déficit habitacional de 86 mil residências no governo Azambuja na campanha anterior houve a promessa de construção de muitas mil residências isso ficou evidentemente só na promessa depois houve uma redução também você reduziu a aplicação no setor da habitação em 17,5% só em 2016 e 2017 é evidente que tem que se fazer a parceria a União Federal tem a sua parcela de contribuição existe o programa nacional de habitação e esse programa nacional de habitação que está encampado pelo Ministério das Cidades ele prevê a participação a parceria do estado de Mato Grosso do Sul a parceria do município e a parceria da União Federal é óbvio que se vai fazer isto exercitando essa parceria e com o dinheiro que é destinado exatamente à habitação lógico a participação da União a participação do estado o estado tem que entrar com a sua parte o município com a sua parte e nós pretendemos zerar pegar um município por exemplo um município pequeno e zerar qual é a deficiência aí então vamos zerar aquele município e depois vamos partir para um outro município mais carente e vamos zerar e assim nós vamos continuar e construir 40 mil residências durante os 4 anos agora nós temos um minuto para a réplica candidato quando diminui o investimento não tem milagre a União fazia de 2010 a 2014 1 milhão e 600 mil moradias de 2014 a 2018 diminuiu para 130 mil nós já entregamos 15 mil e vamos entregar mais 11 mil até o final do ano feito com o que? com a criatividade não tem milagre quando você tem redução de financiamento criamos o lote urbanizado criamos o programa de substituição de moradias precárias usamos o FGTS até quem ganha 3 salários mínimos e fizemos e vamos entregar 26 mil casas no momento em que o grande financiador diminuiu praticamente acabou com o programa de financiamento de casas então isso foi criatividade criamos um programa que levou a habitação aos 79 municípios estamos entregando casas em todos eles então é muito importante para a gente poder ter essa criatividade em benefício daquele que não tem a sua casa própria e agora um minuto para a tréplica a partir de agora na verdade a sua criatividade ela não englobou por exemplo os gastos com publicidade você fez propaganda o tempo todo da sua pessoa 252 milhões segundo o portal transparência se houvesse uma redução de 80% tivesse havido uma redução de 80% na publicidade quer dizer dinheiro jogado fora na maior parte não na totalidade aí sim você teria tido criatividade você teria tido criatividade e você teria respeitado o princípio constitucional da prioridade quer dizer não gastar com propaganda desnecessária com publicidade desnecessária da habitação da dignidade ao povo o próprio de habitação dignidade qualquer governo tem que ter por alvo principal por alvo principal o ser humano então a Zambuja faltou criatividade sua nesse sentido faltou digamos assim maior obrigada candidato eu vou fazer o sorteio do próximo tema o tema é corrupção quem faz a pergunta é o candidato juiz Odilon do PDT e o senhor tem 30 segundos a contar a partir de agora a pergunta a Zambuja é porque eu gostaria de que você explicasse porque o Superior Tribunal de Justiça bloqueou 277 milhões de reais de suas contas ou da conta da sua família o senhor tem agora 1 minuto e 30 para a resposta primeiro candidato falar a verdade é importante não teve bloqueio de 270 milhões até porque não tenho isso nas minhas contas e outra coisa importante o Superior Tribunal de Justiça se minocentou ontem e vocês que nos acusaram a campanha toda querendo jogar no mar de lama não deram um pio para falar nada sobre esse assunto principalmente porque a sua campanha foi estourado os locais onde vocês faziam os fake news por duas vezes e tirou praticamente cinco programas e multaram vocês para falar em verdade então não venha com factoides aqui no debate e você muitas vezes fala sobre a questão do STJ e não explica porque que você está sendo inclusive a própria justiça eleitoral falou que você tentou tirar que eu falei que você era acusado e o juiz disse o seguinte peço informações ao Ministério Público Federal ao Tribunal Regional Federal das acusações e da investigação que existe sobre o Odilon então você está sendo investigado e você quer ficar falando que não é investigado fica fabricando fake news perdeu ontem foi 11 a 0 a meu favor e você ficou a campanha inteira só falando sobre isso eu gostaria que a gente pudesse debater propostas coisas viáveis para o Estado ouvir o que cada um pensa mas você sempre vai para esse outro lado e eu posso dizer que ontem mais uma vez a verdade foi restabelecida aqui no Mato Grosso do Sul e agora nós temos um minuto para a réplica eu fiz a pergunta dentro do tema que foi sorteado na verdade o inquérito seu que foi arquivado foi apenas um você responde a uma ação penal ainda lá no Superior Tribunal de Justiça é a ação penal número 1190 a corrupção referente a JBS 267 milhões e você responde ainda a um outro inquérito policial é o 1243 eu não vou tocar no assunto e você responde ainda a uma interpelação criminal que eu fiz para você explicar dentro de 15 dias se retratar ou explicar ou provar aquela acusação de venda de sentença e na verdade na verdade esse arquivamento é provisório do outro inquérito de acordo com o artigo 18 e na decisão o Superior Tribunal de Justiça disse que arquiva mas com as ressalvas do artigo 18 e que o que que diz o artigo 18 oportunamente eu vou ler um minuto para a tréplica candidato candidato você devia ter vergonha vindo da magistratura de querer acusar sem provas 11 a 0 o arquivamento e você falou a campanha inteira sobre isso não teve a coragem de se retratar esses picareta do JBS que é outro inquérito que você falou também vai ser arquivado por total falta de prova agora você não explica o porquê que está sendo acusado lá naquele delação do seu primo de venda de sentença de sumiço de 11 milhões da vara que você administrava com 8 funcionários sumiu o dinheiro da vara você não explica o porquê que você está sendo acusado ali de fazer arapongagem lá na vara que você usava então explica isso candidato você muitas vezes quer jogar nas costas nossas coisas que não existem que já foi inclusive arquivado e agora você não dá explicação à população a população do Mato Grosso está esperando você explicar essas acusações que você tem ditas pelo seu primo Gideon obrigada candidato pela participação a gente continua no tema que é sorteado ao vivo aqui são temas que foram apontados pela pesquisa IBOP como os mais relevantes aos eleitores o próximo tema geração de empregos pelo nosso sorteio quem faz a pergunta é o candidato Reinaldo Azambuja do PSDB 30 segundos a partir de agora candidato nós temos no Mato Grosso do Sul a segunda maior geração de empregos do Brasil enfrentamos uma crise enorme nesses últimos anos tivemos aqui no Mato Grosso do Sul o estado onde mais cresceu a renda do trabalhador enquanto 22 estados caiu a renda só 5 estados aumentaram e um deles foi Mato Grosso do Sul o que mais você faria para gerar empregos aqui no estado? O senhor tem 1 minuto e 30 para a resposta desemprego no estado 118 mil quer dizer 118 mil famílias estão passando fome no estado de Mato Grosso do Sul nós temos que incrementar a economia claro porque nós não vamos gerar empregos mas nós temos que profissionalizar também profissionalizar o jovem a legislação impede que a pessoa trabalhe com menos de 16 anos de idade a não ser que seja um estagiário ou um aprendiz então nós temos que profissionalizar profissionalizar o nível médio criar escola profissionalizante mas nós temos mesmo é que incrementar a atividade econômica incrementar através de incentivos incentivos fiscais incentivo fiscal não com corrupção incentivo fiscal de maneira limpa com lisura com honestidade é simples a Zambuja você fazer isso nós temos que manter as crianças os filhos lá no local nós temos que dar atenção à agricultura familiar também para evitar o êxodo rural 70 mil famílias de agricultores agricultura familiar os filhos crescem adquirem a idade de 15 anos 16 anos então nós temos que incentivar também a atividade rural o grande produtor o médio produtor e essencialmente para evitar a evasão para as cidades o pequeno produtor a agricultura familiar aquele agricultor tradicional eu fui assentado até os 16 anos de idade e sei como isto é importante Candidato Reinaldo um minuto para a réplica Candidato a gente não faz geração de empregos com varinha mágica a gente faz com atitudes e as atitudes que nós tomamos mesmo na crise a maior da história do Brasil colocou Mato Grosso do Sul hoje como segundo estado positivamente em geração de empregos a maior renda do trabalhador aumentou foi no nosso estado 28 bilhões de investimentos fábrica de proteína de soja transformação do milho sendo transformado em produtos acabados a primeira fábrica de MDF em água clara reformulamos aqui no núcleo industrial e criamos uma estrutura de mais de 700 milhões a maior planta de proteína de soja e óleo vegetal sendo construído em dourados isso tudo com um programa de incentivos dos mais modernos do país nós geramos mais de 12.500 empregos nesse momento extremamente difícil do nosso país então não tem varinha mágica é tomar atitudes e fazer um programa como nós fizemos que avançou o emprego no Mato Grosso do Sul um minuto para a tréplica varinha mágica é claro que não tem essa quantidade de emprego que você está citando aí e como é que explica 118 mil famílias sem emprego sem trabalho a sociedade quer saber disso essas pessoas estão desempregadas querem saber disto e voltando aos inquéritos lá do Superior Tribunal de Justiça ação penal 1190 JBS permanece lá sim e o inquérito policial 1243 JBS esse que foi arquivado foi arquivado mas conversava do artigo 18 diz a decisão depois de ordenado o arquivamento do inquérito policial pela autoridade judiciária por falta de base para denúncia a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas se de outras provas tiver notícia e é isso que a Polícia Federal está fazendo então foi um arquivamento digamos assim provisório eu atuei como juiz durante muito tempo e sei como funciona isso você não está livre definitivamente obrigada candidato eu faço agora o nosso último sorteio deste bloco o tema neste momento é educação e quem faz a pergunta é o candidato do PDT juiz Odilon candidato o senhor tem a partir de agora 30 segundos Azambuja eu conheço bem as escolas estaduais e eu gostaria de saber qual o seu projeto para a educação no nosso estado candidato Reinaldo tem 1 minuto e 30 para a resposta primeiro nós pegamos aqui candidato Mato Grosso do Sul como um dos piores salários de professor do Brasil e hoje nós já temos o melhor salário de professores do Brasil por quê? porque nós fizemos uma valorização do magistério avançamos nos programas que são fundamentais como matrícula digital mira educação que combate a evasão e a repetência fizemos o programa AJA que é avanço dos jovens na aprendizagem para não deixar os jovens para trás na aprendizagem e avançamos muito principalmente na restauração das nossas escolas das 366 escolas 243 passaram por algum tipo de melhoria e agora nós conseguimos um empréstimo que vai levar a todas as outras que não tiveram condições de fazer acessibilidade melhoria restauração e colocar ar-condicionado nas escolas pactuamos com os administrativos da educação para a gente incorporar o abono e aprovar o plano de cargos e carreira e fizemos tudo isso num momento extremamente difícil muita gente prometeu o melhor salário nós cumprimos o melhor salário de professor do Brasil e junto com isso avançou o aprendizado poucos estados tiveram as notas do IDEB um dos poucos foi Mato Grosso do Sul que avançou nas séries iniciais finais e no ensino médio e mais do que isso implantamos já 54 escolas em tempo integral e nas escolas em tempo integral é onde nós temos o maior aprendizado dos alunos na rede pública muito obrigada candidato e agora nós temos a réplica e a réplica tem um minuto a partir de agora melhor salário do Brasil isso não é verdade isso não é realidade o estado do Maranhão é que paga o melhor salário do Brasil e na verdade ainda que pagasse o maior salário do Brasil para o professor isso não é criação sua você veio de governos anteriores você está apenas cumprindo a sua obrigação então não existe essa de querer se vangloriar dizendo que é o melhor salário do Brasil depois o sistema nacional de avaliação do ensino básico colocou o estado de Mato Grosso do Sul em terceiro lugar da frente para trás isso é só perde em português para o estado do Amazônia e para o estado do Pará escola de tempo integral eu conheço você sabe disso num programa que eu frequentei como voluntário através da sua secretaria de educação escola de tempo integral é evidente que essas escolas não foram perfeitamente adaptadas para essa modalidade de ensino e eu vou fazer isso a nossa réplica também tem um minuto a contar a partir de agora candidato o governo anterior aprovou a lei e nós mudamos a lei para poder pagar o melhor salário do Brasil e cumprir a lei que não foi cumprida no governo anterior e mais do que isso o Maranhão já te disse só paga para 7% se informe melhor nós já falamos tantas vezes nós pagamos para 100% dos professores da rede pública aqui do Mato Grosso do Sul e os avanços da escola em tempo integral eles são fantásticos não tinha nenhuma escola em tempo integral quando começou o nosso governo hoje nós temos 54 instaladas e nós vamos implantar em todas as regiões adaptando as escolas e levando o ensino integral com entendimento com esporte com entretenimento com lazer para a gente poder avançar o aprendizado dos alunos a educação pública é o todo é o salário é a escola é o aluno é a formação continuada e isso tem sido feito por isso que nós temos uma das melhores educações públicas de todo o Brasil o seu tempo acabou candidato obrigada e eu quero pedir para que vocês se sentem descansem porque nós temos mais um intervalo para você que já está nos acompanhando desde o início Alda Zambuja candidato o senhor tem 30 segundos para fazer a sua pergunta a partir de agora candidato nós temos um programa que chama Caravana da Saúde herdamos do governo anterior do ex-governador André que lhe apoia 70 mil pessoas estavam na fila para fazer uma cirurgia até o dia de hoje nós já realizamos mais de 67 mil cirurgias e eu vi alguns posicionamentos seu sobre a caravana eu queria que você falasse a Mato Grosso do Sul realmente é verdadeiro que você eleite você vai acabar com a Caravana da Saúde? Candidato Odilon tem 1 minuto e 30 para a resposta a partir de agora dei algumas entrevistas com relação à Caravana da Saúde agora houve pinçamento de determinadas partes determinados textos da entrevista e ali com esse pinçamento foi criada uma conotação completamente diferente a Caravana da Saúde ela não pode permanecer como está ela apenas se limita a fazer cirurgia de catarata e dá as costas para o município e para o paciente e deixa lá o paciente sem acompanhamento o que nós temos que fazer é melhorar ampliar a Caravana da Saúde ampliando a Caravana da Saúde para fazer outro tipo de cirurgia evidentemente que o paciente será melhor atendido mas o que temos que fazer mesmo enquanto não se faz isso com a Caravana da Saúde é levar a medicina para o interior levar a medicina para o interior significa levar estrutura significa levar médico incentivar o médico para que fique no interior significa levar o enfermeiro significa levar laboratório levar toda a medicina não só a saúde toda a medicina para o interior então eu jamais disse que vou extinguir a Caravana da Saúde vou melhorar sim aperfeiçoar a Caravana da Saúde para que a população tenha um atendimento muito mais abrangente agora é hora da nossa réplica e nossa réplica tem um minuto a partir de agora candidato eu ouvi da sua boca você dizendo que iria acabar e fico contente vendo que você voltou atrás porque reconhece que a Caravana da Saúde é um bom programa e não foi só catarata foram 37 mil cirurgias de catarata e as outras 30 mil candidatos são cirurgias ortopédicas ginecológicas cirurgias urológicas de N especialidades e ela foi feita para tirar a dor e o sofrimento de pessoas que estavam na fila é uma enormidade de pessoas que estavam sofrendo e eu fico muito contente de ver que você mudou de posição porque eu vi você falando eu vou acabar com essa Caravana da Saúde porque isso não atende e atende sim e no meu programa de governo tendo a regionalização que nós estamos completando nas regiões nós vamos continuar com a Caravana da Saúde enquanto tiver uma pessoa candidata na fila nós vamos manter a Caravana da Saúde tirando a dor e o sofrimento das pessoas aqui do Mato Grosso do Sul Na tréplica também temos um minuto e a contar a partir de agora candidato Dilon O que houve na verdade Azambuja foi uma interpretação distorcida feita por equipe sua então você está navegando no mar de ilusão eu nunca disse isso nunca afirmei que acabaria com a Caravana da Saúde eu sempre afirmei que a Caravana da Saúde como está ela não pode permanecer ela tem que ser muito mais abrangente isso foi o que eu disse sempre repetir isto o problema é a distorção da verdade e a gente tem verificado isto com frequência nas suas propagandas você mostra na televisão uma saúde de primeiro mundo agora pergunte ao paciente pergunte a população se é aquilo que efetivamente você mostra na televisão se é aquilo é realidade e a resposta todos nós sabemos qual será quem faz a pergunta agora é o candidato do PDT juiz Odilon o tema é livre o candidato pode perguntar sobre o que quiser 30 segundos a partir de agora candidato volto a insistir na corrupção que causa uma angústia os processos que continuam no CNJ no Superior Tribunal de Justiça a Polícia Federal já vem atuando com frequência há um bom tempo na governadoria do Estado nas repartições como é que o senhor reage diante do fato do seu governo estar perdendo a guerra contra essa corrupção o senhor tem 1 minuto e 30 para a resposta candidato eu não tenho nada a esconder eu falei na abertura do debate aqui a população do meu Estado do arquivamento do processo que é um desses que você falou só falta um que é o do JBS dos picareta que vai ser arquivado também agora eu gostaria que você falasse da venda de sentença do sumiço do dinheiro lá do cofre da sua sala que tinha um cofre sumiu 11 milhões e você não fala da rapongagem das vendas de sentença para traficantes que liberou um dos maiores traficantes da América do Sul o Jarvis Pavão e você liberou sentenciando ele essas coisas você não fala e teu primo Gideão escreveu ali um rol de denúncias falando qual era a sua conduta que se esconde atrás que eu te chamei de camaleão que você se esconde eu não tenho nada a esconder minha obrigação é prestar contas a Mato Grosso do Sul a população do meu Estado e eu estou fazendo foram lá na governadoria não levaram nada porque nós não temos nada a esconder nem na minha casa agora você se esconde candidato você não presta contas você não fala sobre esse assunto parece que você se envergonha de ter visto seu primo Gideão fazer uma delação dos modos operantes que você tinha na vara federal que você administrava e por que você está sendo investigado no TRF3 no CNJ no Ministério Público Federal e você fala que pediu para ser investigado isso é conversa fiada explica para a população do Mato Grosso do Sul essas investigações sobre você Ok, já o tempo acabou candidato um minuto para a réplica a partir de agora candidato Odilon Zambuja eu desafio a você a exibir o número de qualquer processo que eu responda dessas instituições pelo contrário eu não posso mostrar documentos é que eu tenho certidões negativas de tudo isto e Gideão é uma pessoa que está a seu serviço ele veio lá do estado de Mato Grosso aqui para Mato Grosso do Sul exatamente dois anos depois que eu coloquei na rua por ladruagem e veio exatamente a troca de que para servir a quem servir a mim não foi e é evidente que a Polícia Federal já deu o resultado 31 de agosto deste ano não tem nada o que investigar delação de Gideão não foi aceita pelo Ministério Público a OAB se manifestou e a Polícia Federal disse que não tem prova nenhuma e eu próprio requeri e não obstante eu não possa mostrar aqui mas está aqui vou mostrar só o lado em branco do papel eu próprio requeri o seu tempo acabou candidato obrigado e agora um minuto para a tréplica eu não vou mostrar as certidões porque elas são todas negativas as minhas as suas eu não sei porque você saiu recentemente do judiciário você só sabia sentenciar os outros e agora você não é mais juiz agora você tem que dar satisfação ao Mato Grosso do Sul e você se esconde esse Gideão é seu parente é seu primo ele abre a delação sobre você dizendo que vocês vieram juntos o pai dele e você lá do do Pernambuco então explica candidato não fica se escondendo igual camaleão você quer jogar uma culpa ficou impressionado com o arquivamento por 11 a 0 de um processo que você ficou a campanha inteira falando que ia acontecer isso que ia acontecer aquilo a instância maior arquivou o do JBS vai arquivar também presta contas a Mato Grosso do Sul não se esconde igual camaleão como você está fazendo você está denunciado você está sendo investigado por vender sentença por sumir o dinheiro do cofre da sua sala explica Mato Grosso do Sul bom candidato Reinaldo Azambuja quem faz a pergunta neste momento o senhor tem 30 segundos a partir de agora eu quero falar um pouquinho sobre as contradições do candidato ele hoje ele recrimina a questão dos auxílios mas ele quando era juiz recebia auxílio moradia mesmo tendo casa própria hoje ele diz que apoia o Bolsonaro mas o partido dele pede a cassação do Bolsonaro o deputado do partido dele falou que o Bolsonaro não tem competência nem para administrar Jaraguari total de respeito à cidade e ao candidato como você explica esse mar de contradições candidato tem a partir de agora um minuto e trinta para a resposta contar agora eu usaria os mesmos argumentos pelos quais você se aliou a Zeca Zeca do PT e ao Vander então a contradição maior ela está aí e voltando ao assunto anterior e você disse que eu explicasse melhor então eu volto aqui para explicar Braspele incentivos fiscais esse inquérito que foi arquivado provisoriamente recebeu incentivos fiscais e logo que recebeu incentivos fiscais mudou o depoimento logo ficaram dois depoimentos o depoimento anterior acusando você e o segundo depoimento recebeu benefício então isso custou caro benefício fiscal é dinheiro do povo e recebendo benefício fiscal mudou o depoimento obviamente que houve o próprio o próprio estabeleceu um contraditório entre os dois depoimentos e o único caminho para a justiça seria mesmo o arquivamento mas com aquela ressalva que eu disse do artigo 18 a polícia federal está se investigando agora sobre essa concessão de incentivos fiscais que teriam custado mais ou menos 12 milhões de reais e com relação a Gedeão quem me acusa é um bandido ele é um bandido ele responde sozinho a ação penal e quem lhe acusa é exatamente a polícia federal aí a procuradoria geral da república tempo esgotado candidato obrigada o senhor tem agora um minuto para a réplica candidato de novo você não explica nada Mato Grosso do Sul eu só estou te pedindo para você explicar fala das acusações que você tem e você fique se escondendo igual camaleão não explica Mato Grosso do Sul quem deu incentivo fiscal para o Braspele que agora o STJ arquivou foi seu companheiro André Putinelli que te abraçou eu não posso negar apoio mas você fez um acordo formal com o PMDB e de novo não explica de novo não explicou porque que você que se diz todo o paladino da moral recebia auxílio moradia mesmo tendo casa própria candidato e depois que você incorporou auxílio moradia no seu vencimento de aposentado você diz que isso é uma excrescência e uma vergonha porque que você não abriu mão se você é tão moral assim quando você recebia então não vem querer pregar de moralista o que eu estou pedindo é para você explicar para a população do Mato Grosso do Sul e até agora você não fez candidato tem por fim um minuto para a tréplica auxílio moradia todo juiz recebe auxílio moradia de acordo com a lei complementar número 35 então tem que alterar a lei complementar número 35 aí sim deixa de receber auxílio moradia se for alterada agora auxílio moradia não se incorpora auxílio moradia é coisa diferente você não entende disso você nunca leu a lei complementar número 35 isso não há incorporação nenhuma eu fui para a aposentadoria ganhando metade do que eu ganhava antes que é um salário digamos até grande para os padrões brasileiros e com relação a delação de Gedeão você tem Gedeão acorda com Gedeão na cabeça dorme com Gedeão na cabeça e se eu disser aqui de delação seu próprio filho que é diferente o primo parente está em quinto grau o seu filho é filho e de repente se ele fizer uma delação familiar como você já se referiu no debate anterior bom candidato juiz Odilon foi o último que respondeu a gente segue já para a nossa última rodada deste bloco e ao senhor mesmo quem faz a pergunta candidato juiz Odilon tem 30 segundos para fazer essa pergunta a partir de agora com relação ao aquário do Pantanal o que que o senhor porque o senhor não terminou o aquário do Pantanal olha só um minutinho candidato deixa eu fazer para a gente poder arrumar o nosso cronômetro vamos zerar o cronômetro que está na tela ali para a gente tentar colocar 1 minuto e 30 a partir de agora para a resposta o candidato perguntou sobre o aquário do Pantanal eu em 2014 já me manifestei a você Suma Tugrossense se tivesse que gastar dinheiro público eu gastaria em hospital gastaria em creche gastaria em escola e nunca em aquário a decisão de construir o aquário foi do André Putinelli aliado aqui do meu adversário e contratou por 88 milhões a obra gastou 203 milhões deixou 39 e que está guardado numa conta aquele dia você perguntou eu estou te respondendo está numa conta guardada e por que que nós não terminamos ainda o aquário do Pantanal porque se eu gastar esses 39 lá no aquário e ser responsabilidade pelas maracutaia que fizeram do passado nós podemos criar um impasse jurídico então entramos na justiça agora recentemente o desembargador Marcos Brito fez uma decisão ali favorável ao governo do estado e eu não tenho dúvida nenhuma primeiro é um absurdo gastar mais de 200 milhões num aquário e quem gastou foi seu aliado André Putinelli está sobre investigação da Polícia Federal Ministério Público Federal Tribunal de Contas e Tribunal de Contas da União então eu quero dizer a você assim que a justiça disser que nós não somos responsáveis pelo que aconteceu no passado você não tenha dúvida até o aquário do Pantanal mesmo sendo contra nós vamos terminar para não deixar nenhuma obra inacabada no Mato Grosso do Sul agora nós temos um minuto para a réplica do candidato juiz Odilon a contar a partir de agora em primeiro lugar civil da sua pessoa e você responder por omissão a justiça jamais vai autorizar a realização ou conclusão de obra sem licitação serviço público aquisição de serviços públicos aquisição ou realização de obra tem que se fazer através de licitação então esse negócio de ir para a justiça se é apenas uma enrolação pedir que a justiça se autorize a fazer a concluir a obra sem licitação isso não se justifica agora nós temos um minuto final que é o minuto da réplica a contar a partir de agora candidato eu sei que você fica meio envergonhado de ter o apoio do André Pettinelli mas o MDB declarou apoio oficial a você e você lá agradeceu ali dentro do diretório acho que isso a população está vendo e quem declarou apoio a você também foi o candidato Humberto Amaduce do PT disse que estava lhe apoiando então não se esconda sobre isso fale a verdade assuma as suas posições e não fique igual o camaleão de novo se escondendo dizendo que você não tem o apoio do André agora eu quero falar do Aquário o Aquário foi um absurdo que foi feito no governo anterior gastaram dinheiro público em coisa que não é prioridade para a população eu sempre me manifestei sobre isso desde as eleições de 2014 e você se lembra disso eu gostaria de ter gasto aquele dinheiro no hospital na creche para as nossas crianças construir escola mas nunca Aquário mas o seu aliado André resolveu construir e agora nós vamos ter que terminar muito bem nossa última pausa para tomar uma água para descansar vocês de casa podem fazer o mesmo a seguir nós teremos mais uma rodada combate como ficou definido no sorteio o candidato Reinaldo Azambuja do PSDB é quem faz a primeira pergunta 30 segundos a partir de agora candidato nós temos a nossa polícia apreendido o maior volume de drogas aqui no Mato Grosso do Sul só no ano de 2017 nós aprendemos 437 toneladas e esses dias o Bolsonaro elogiou o trabalho da nossa polícia de fronteira como uma das melhores do país eu gostaria de que você respondesse o que que você entende que falta do governo federal em apoio nas fronteiras aqui no Mato Grosso do Sul candidato juízo de Lom pode responder no tempo de 1 minuto e 30 o problema das drogas Azambuja vem deixando uma intranquilidade muito grande aqui no nosso estado eu percorri todas as escolas municipais 96 escolas municipais mais CIF pelo menos duas vezes em cada escola proferindo palestra depois percorri metade das escolas estaduais no programa da sua Secretaria de Educação eu como voluntário de graça e ficou constatado que o problema das drogas o consumo de drogas nas escolas é uma coisa terrível de 15 15% dos estudantes que usam droga estão comprando droga dentro da própria escola isso é um reflexo logicamente do seu governo da sua omissão nós temos que fortalecer o DOF Departamento de Operações de Fronteiras sim eu jamais extinguiria o DOF o DOF tem você mesmo disse 120 130 homens como é que o DOF vai com 120 130 pessoas barrar carregamentos ou quantidades maiores de carregamento a União cumpre na sua na faixa de fronteira ela cumpre a obrigação relacionada aos crimes transnacionais mas isso não impede e não afasta o dever do Estado o tráfico de drogas ele prejudica muito mais o nosso Estado prejudica muito mais os interesses do Estado do que os interesses da União Federal o DOF ele tem que atuar sim mas tem que ser triplicado o número de policiais agora nós temos um minuto para a réplica para o candidato Reinaldo candidato eu vejo que mesmo você não respondendo o que eu perguntei eu entendo eu propus a Dilma e propus ao Temer que ajudasse a fazer a blindagem nas fronteiras do Mato Grosso do Sul com Bolívia e Paraguai porque nós não somos produtor de drogas aqui é passagem de drogas eu disse ao ministro Júgme esses dias que não adianta querer combater o tráfico lá no morro do Rio de Janeiro então a presença das forças federais ela é sim importante o nosso governo do Estado no nosso mandato nunca se omitiu nas fronteiras tanto que a maior apreensão quem fez foi o DOF e a Polícia Rodoviária Estadual agora nós também precisamos das parcerias e é muito importante o posicionamento do Bolsonaro no momento que ele fala que ele vai fazer do DOF o exemplo para o país ele está sinalizando que ele vai ser um presidente parceiro do Mato Grosso do Sul porque a hora que a gente fazer uma blindagem candidato aqui na fronteira diminuir muito as quantidades de droga que chegam nas cidades e nos grandes centros agora nós temos um minuto para a tréplica afirmo que o candidato Bolsonaro disse isto e disse isto a mim na semana passada Bolsonaro vou ser bem claro repetia que ele não está apoiando nenhum dos candidatos do Estado de Mato Grosso do Sul ele só apoia candidatos que pertencem ao partido dele bom o problema das drogas a União Federal já fez algumas parcerias com os Estados de fronteira Mato Grosso do Sul nunca cumpriu nós fizemos o programa estratégico de fronteira e Mato Grosso do Sul ficou de melhorar o DOF não melhorou o DOF ficou de melhorar as delegacias e não fez isto resultado o Estado de Mato Grosso do Sul não cumpriu a sua parte e fica sempre jogando a culpa na União Federal inclusive dizendo que o Mato Grosso do Sul cuida alimenta 8 mil presos federais por droga se no país tem só 4.776 presos internacionais por droga bom eu vou sortear agora o nosso próximo tema vamos conhecer aqui qual é o próximo assunto das perguntas quem faz a pergunta é o candidato juiz Odilon e o tema é segurança pública candidato o senhor tem 30 segundos a partir de agora todo mundo reclama não tem segurança pública e nosso Estado é estratégico a necessidade de segurança pública eu já contribui para a segurança pública que passei 30 anos perdi a minha liberdade fiz muito pela segurança pública doei bens para a segurança pública dei dois aviões para o governo do Estado o que é que o senhor vai fazer para a segurança pública para se efetivamente ter segurança pública no Estado candidato Reinaldo Zambuja tem 1 minuto e 30 para responder candidato nós já estamos fazendo porque quando começou o governo os coletes todos vencidos os armamentos obsoletos as viaturas sucateadas 26 cidades que tinham delegacia não tinham delegados que foi herança do seu aliado André Putinelli e hoje nós fizemos concurso chamamos mais de 1.900 policiais 800 viaturas novas equipamos a polícia e fomos considerados pelo mapa que mede a violência o terceiro Estado mais seguro do Brasil e agora eu discordo num ponto de você quando você fala que não tem que ter a parceria tem sim o governo federal tem obrigação com as fronteiras do Brasil e se omite nisso e você se esconde porque você vem da Justiça Federal e quero dizer mais uma coisa entrei com uma ação judicial dos presos do tráfico aqui porque não é justo o cidadão do Mato Grosso do Sul pagar por 7.600 presos do tráfico que estão presos nas nossas penitenciárias está sobre a relatoria do ministro Fux lá no Supremo porque não é justo o cidadão do Estado pagar por isso agora nós não omitimos na segurança hoje só tem cinco Estados no Brasil que diminuiu os crimes contra a vida um dos cinco Mato Grosso do Sul isso feito porque investimento o programa MS mais seguro levou a segurança colocou os delegados todas as cidades hoje que tem delegacia tem delegado e nós vamos continuar investindo tem muito a se fazer mas não dá para esconder que muito foi feito tempo esgotado candidato e agora nós temos um minuto para réplica a partir de agora governador fake eu acho que seria o nome adequado porque tudo que o senhor fala tudo que você fala 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 não fez nada disso continua mentindo efetivamente mentindo mentiu que quem deu incentivo que renovou o incentivo fiscal para a Braspele não foi você claro que foi você e você só não falou agora nessa sua manifestação só não me chamou de camaleão porque toda hora me chama de camaleão quem é o camaleão sou eu o camaleão ou é você que é o camaleão eu se tivesse o direito de escolher de escolher o nome de um animal para você eu não escolheria camaleão eu escolheria um que tem um formato bem diferente chamado rato encerrei e agora o candidato Reinaldo tem um minuto para a réplica é que quando eu lhe chamo de camaleão é porque você se esconde você muda conforme te interessa e eu quero dizer para você que quem deu o incentivo você está equivocado sua assessoria te informou mal foi o André Putinelli sim eu não assinei nenhum incentivo com esses do Braspele que você falou que inclusive o STJ já arquivou mas voltando a segurança pública eu gostaria de debater propostas se nós não tivéssemos feito o que nós fizemos candidato Mato Grosso do Sul talvez estaria no caos como o Rio de Janeiro como tantos estados brasileiros eu sei que você não gosta de ver as boas coisas que acontecem porque você teria que elogiar o nosso governo que enfrentou a questão segurança pública com muita responsabilidade melhoramos para os policiais fizemos as progressões funcionais tenho compromisso com os bons policiais e nós temos um compromisso com as categorias tanto do policial civil como dos militares do bombeiro militar já disse isso e vamos cumprir com a categoria seu tema acabou candidato agora eu faço mais uma vez um sorteio é o senhor mesmo quem faz a pergunta desse próximo tema e o tema é saúde candidato Reinaldo tem 30 segundos para fazer a pergunta a partir de agora eu tenho visto candidato que o senhor está dizendo e criticando muito a questão da saúde dizendo que que vai mudar tudo mas eu gostaria de saber vai mudar tudo o que o senhor pelo menos tem conhecimento quanto custa para a gente manter um hospital regional quanto que é os recursos que nós teríamos que disponibilizar e quando você fala mudar tudo o que que você vai fazer então na saúde do Mato Grosso do Sul candidato de Lom tem 1 minuto e 30 para responder na verdade a Zambuja mudar tudo significa primeiro fazer aquilo que você prometeu e não fez porque a população de Mato Grosso do Sul nos últimos 4 anos na área de saúde viveu de ilusão de esperança e além de ilusão e esperança viveu de choro de tristeza pela perda de pessoas da família Três Lagoas é um exemplo na semana passada morreu uma criança por quê? porque não tinha vaga para se internar então nós temos que modificar você não fez o hospital de Ponta Porão por exemplo você deu um investimento lá de mais de 20 milhões de reais e em seguida privatizou a administração o hospital de Dourados cadê o hospital de Dourados cadê a maternidade de Corumbá cadê o hospital de Corumbá eu estive em Corumbá umas duas vezes cadê o acrésc que você faria no hospital regional daqui de Campo Grande que recebe pacientes do interior ali está se escolhendo pela vida e pela morte de acordo com a idade ou a gravidade da doença da doença do paciente então na verdade você não fez nada na área de saúde e respondendo o que nós vamos fazer nós temos que regionalizar a saúde você regionalizou só no papel não fez absolutamente nada sai às ruas e consulte a população e você já sabe de antemão qual será a resposta candidato candidato Reinaldo tem um minuto para a réplica a partir de agora candidato mais uma vez eu vejo que você não tem conhecimento nenhum hospital do trauma 21 anos terminamos equipamos e entregamos ponta porã só tinha o prédio hoje tem UTI e atendimento coxim não tinha nada só o prédio hemodiálise tomografia cirurgias eletivas dourados estamos construindo o hospital mas locamos o hospital São Luís e estamos fazendo 300 cirurgias por mês lá em Três Lagoas que você falou que era só pedra fundamental eu entrego ano que vem em maio o hospital regional da Costa Leste Santa Casa de Corumbá 11 milhões e 200 na conta da prefeitura candidata que eles ficaram de fazer a licitação e agora o prefeito está dando ordem de serviço para maternidade pronto-socorro e mais 36 leitos e mesmo na dificuldade e na crise entregamos 197 leitos foi o único governo que entregou leitos novos então isso é a regionalização e a nossa proposta para a saúde e agora temos um minuto para a tréplica candidato segundo a sua fala e segundo a sua propaganda eu volto a dizer Mato Grosso do Sul estaria vivendo na área de saúde como um país de primeiro mundo um país da Europa na verdade não é isto e como é que você explica os atrasos no repasso para a saúde eu estive em Paranaíba e verifiquei lá no hospital e a reclamação é o governo do estado não repassou ainda a parcela do mês de julho de 2018 deveria repassar até o dia 15 de agosto não fez isto e como é que o hospital sobrevive tem hospital aí na verdade a Zambuja fazendo rifa fazendo vaquinha para sobreviver eu ouvi isto e ouvi em mais de um hospital e lá Paranaíba é um exemplo dessa vaquinha pedindo a solidariedade das pessoas da comunidade esta é a realidade nua e crua estamos seguindo já para o final do nosso debate eu faço agora o último sorteio o único papel que sobrou aqui para mim na minha caixa e o nosso tema é impostos e taxas pela ordem do sorteio quem faz a pergunta é o candidato juiz Odilon o senhor tem 30 segundos a partir de agora qual é o seu projeto a sua promessa digamos assim para a redução de tributos aqui no estado o candidato tem agora 1 minuto e 30 para a resposta candidato nós pegamos o governo no pior momento da história do nosso país que impôs a nós ter que tomar atitudes extremamente duras reforma administrativa reforma da previdência fizemos um teto de gastos aos poderes e mesmo assim enfrentando toda essa dificuldade fizemos desonerações hoje Mato Grosso do Sul só 3 estados brasileiros diminuíram a carga tributária em relação ao PIB um dos 3 é Mato Grosso do Sul fizemos a desoneração do diesel temos a menor alíquota hoje do Brasil se igualando ao estado de São Paulo 12% acabamos com o ICMS garantido e hoje a gente tem a proposta candidato se não votar a reforma tributária nacional do imposto sobre valor agregado todos os municípios que fazem fronteira com os outros estados nós vamos igualar as alíquotas do área de supermercado de vestuário e de um setor de material de construção por quê? porque ICMS é uma legislação estadual e quando você tem alíquotas diferentes de um lado e do outro você acaba tirando competitividade não deu para fazer antes devido a crise e principalmente a responsabilidade porque governar exige responsabilidade não é só a falácia não é só o discurso fácil tem que dizer da onde que vai fazer e como vai fazer então eu tenho compromisso agora como a nossa proposta de igualar a questão tributária nos municípios que fazem fronteira com os outros estados é hora da nossa réplica um minuto para o candidato juízo de Lom a partir de agora é a mesma mesma resposta de sempre aí dá para se fazer uma pergunta à população tem como acreditar no candidato Reinaldo Zambuja Dizel prometeu na campanha do governo na campanha passada vamos reduzir e reduziu por seis meses logo em seguida passados os seis meses voltou a alíquota e a população as pessoas comerciantes dessa região da costa leste e mesmo da região de fronteira que foi penalizada tremendamente penalizada e outra coisa você extinguiu o garantido e o ICMS equalizador que voltou no lugar do garantido você não fala sobre isso por que não noticia sobre isso e o IPVA que você aumentou 40% todo mundo precisa de carro para se locomover e o imposto sobre doação também que você aumentou por que você não fala sobre isso candidato Reinaldo Zambuja tem agora um minuto final para a tréplica o candidato salvador da pátria e o Sassá Mutema que vai resolver tudo das questões eu quero dizer para você que na questão tributária nós fomos muito responsáveis se nós não tivéssemos feito o que nós fizemos talvez Mato Grosso do Sul hoje fosse como está a maioria dos estados brasileiros nem folha de pagamento consegue mais e nós além de cumprir com essa obrigação avançamos em políticas públicas candidato hoje o estado investe em saúde está presente nos 79 municípios com obras e com investimentos em todas as cidades sem olhar coloração partidária melhoramos a segurança pública temos muita coisa ainda a ser feita isso é verdade reconheço que não deu para fazer tudo mas fizemos muito mais do que muitos estados brasileiros por quê? porque fizemos com transparência com decência e com responsabilidade diferente de você que não conhece nada de gestão pública e se coloca só no salvador da pátria e isso em política em gestão pública encerrado candidato obrigada nós encerramos as rodadas de perguntas do debate e agora abrimos espaço para as últimas considerações dos candidatos ao governo do estado a ordem desta etapa também foi definida por sorteio um sorteio que foi feito anteriormente quem começa o candidato do PSDB Reinaldo Azambuja o senhor tem dois minutos a partir de agora eu quero agradecer muito a você Sul Mato Grossense pelo carinho por ter nos recebido tão bem dizer que realmente nós fizemos um governo extremamente num momento difícil mas não deixamos o estado sucumbir à crise o estado avançou diferente do que muitos falam nós temos um dos melhores estados para se viver enfrentamos uma campanha de muita intolerância mentiras inverdades calúnias e difamação estamos aqui com vocês pedindo o seu apoio olhando para você e principalmente não ganhar as eleições por ganhar mas ganhar para continuar com a caravana da saúde finalizar a regionalização continuar como estado gerador de empregos e de oportunidades sendo um dos melhores estados para se viver é muito bom viver no Mato Grosso do Sul a gente sabe que muitas vezes existe algumas deficiências mas a nossa obrigação é corrigir as deficiências e fazer os avanços importantes para que a gente possa continuar como um bom estado para se viver sou muito grato ao carinho de vocês nesses três anos e dez meses sei que agora é um momento decisivo que você vai ter que decidir entre escolher a continuidade do nosso trabalho que teve responsabilidade transparência decência ou escolher um candidato que não diz a que veio não tem uma proposta concreta para nenhum tema que é debatido aqui no Mato Grosso do Sul e essa escolha está na sua mão fiquei muito contente com a transparência agora com a decisão do STJ que esclareceu a verdade e mais uma vez a verdade prevaleceu a mentira quero pedir o seu apoio pedir o seu voto de confiança agora no próximo domingo dia 28 para o 45 que é eu e o Murilo meu vice quero pedir também para o meu candidato a presidente que gravou um vídeo para mim aquilo não é virtual aquilo é real desejando sorte porque ele conhece e sabe que nós podemos juntos trabalhar pelo Mato Grosso do Sul e pelo Brasil vote no 45 vote no 17 tem um fim encerrado candidato obrigada agora é a vez do candidato juízo de Londo PDT fazer as considerações finais o seu tempo é o mesmo dois minutos a partir de agora quero o seu voto quero um reencontro com você no próximo domingo e quero me encontrar também com aquelas pessoas que estão em dúvidas inclusive com você que votou para o Azambuja com todo respeito eu preciso do voto de vocês nós fizemos uma campanha de pé no chão uma campanha pobre uma campanha do tostão contra o bilhão enfrentamos o peso e suportamos o peso da máquina administrativa é exatamente contra esse tipo de política e de políticos que a gente tem que lutar por isso eu preciso do seu voto preciso do seu voto para me tornar governador e passar esse estado a limpo nós temos que livrar livrar o nosso estado do jugo da corrupção que traz fome que traz miséria que traz tristeza você que está me vendo aí você está satisfeito com a saúde que você tem a saúde pública com a segurança você que está desempregado você servidor público você que não tem onde morar você está satisfeito qual é o estado que você quer o estado de Mato Grosso do Sul é um estado com corrupção ou é um estado limpo agradeço o carinho que recebi nunca fui chamado de corrupto quando andei 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 por todos os municípios desse estado e eu tenho o direito de falar que o candidato acabou de se referir a este assunto nas considerações finais a Zambuja continua respondendo a ação penal e continua com a decisão de bloqueio de 277 milhões de reais agradeço a você seu tempo acabou candidato muito obrigada a TV Morena encerra neste momento o debate com os candidatos ao governo Mato Grosso do Sul Tchau, tchau.